Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de algumas recomendações preventivas da homeopatia nuxômica publicada no livro Homeopatia Fácil do professor José Alberto Moreno. A nuxômica ela é eliminadora, exoneradora de produtos químicos e tóxicos ingeridos através de medicamentos químicos, alimentos tratados com agrotóxicos, gases tóxicos, inclusive de escatamento de automóveis e caminhões. Na matéria médica, a nuxômica tem várias outras recomendações de tratamentos. Eu citei o que está publicado no livro do professor José Alberto Moreno. Na CH5, sendo em líquido, pingar 10 gotas sublingual duas vezes ao dia por um período de 30 dias. Em glóbulos, também na CH5, deixar diluir lentamente sublingual 5 glóbulos duas vezes ao dia por um período de 30 dias. Este vídeo é uma sugestão de tratamento com homeopatia. Não dispenso acompanhamento médico. Convido a você a se inscrever no meu canal. Ficarei muito grato. Um forte abraço para você. Tudo de bom!